Desde 2011, laboratórios de tecnologia identificaram mais de 2 mil casos suspeitos de ilegalidade e corrupção. A investigação também ajuda a capturar criminosos e a recuperar o dinheiro. Computadores como armas de combate ao crime organizado. Essa é a missão da Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro. Crime que tenta dar aparência de legalidade aos valores obtidos de forma criminosa. Quando você está combatendo a lavagem, você não está combatendo só a lavagem. Você está combatendo a lavagem e é o crime antecedente. E os principais crimes antecedentes que a gente tem visto no Brasil são corrupção e tráfico de drogas. Em laboratórios como esse, é possível rastrear o caminho do dinheiro ilegal e identificar a relação entre os suspeitos. Hoje, 34 laboratórios estão em operação no país. Em 2015, outras nove unidades vão ser inauguradas em estados como Ceará, Alagoas e Roraima. De 2011 a julho de 2014, a Secretaria Nacional de Justiça investiu R$ 32,6 milhões no apoio às investigações e na compra de computadores e programas. Nos últimos quatro anos, os analistas dos laboratórios trabalharam em cerca de 2.200 investigações e identificaram mais de R$ 22 bilhões com indícios de corrupção. As principais vantagens do sistema são a agilidade na resolução dos casos e a recuperação dos valores envolvidos. Antes da existência do laboratório, quando a gente quebrava o sigilo bancário, às vezes o inquérito ficava, entre aspas, parado, aguardando análise de dados, dois, três anos nos casos mais complexos. Hoje, essa análise pode ser feita em, no máximo, uma semana. Hoje, essa análise pode ser feita em, no máximo, uma semana.